O meu pedido já é a loucura. Fremantle, em Las Vegas, este espaço onde tudo nos acontece, nos aparece. Por exemplo, eu vou dar-vos a assistir neste mundo fabuloso de cor, de luz, de tudo. Mas querem ver um espetáculo? 1,88m. Reparem. É algo de fabuloso. 1,88m de altura e falem bem o que este homem faz. Está quente. Eu sei que está. Aliás, está muito quente. Está a sua atuação. Vejam. Para mais tarde, recordar. Nas ruas de Las Vegas, um leopardo ao vento. É o homem leopardo. Reparem como este homem se movimenta. É autêntico, me lasco. Agora vai a ser daqui uma aranha. Isto é em Fremantle, downtown de Las Vegas. Neste último dia, em que eu passo aqui, nesta cidade única, nesta cidade de sonhos, nesta cidade mágica, em que tudo acontece. Mesmo aquilo que, por momentos que você possa imaginar, jamais aconteceria. Guardei precisamente para o meu último dia, guardei precisamente para o meu último dia esta minha visita à Fremantle e quero-vos dizer que estou simplesmente deliciado. Como é possível? Merece, tem sombra de dúvidas. Merece também a nota. Merece muito mais do que um dólar. Não posso deixar de colocar aqui. Para este homem. Obrigado, mano. Muito obrigado. Obrigado. Muito obrigado. 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 Moelho, de Portugal. Ah, Portugal. Eu estava em Portugal. Lisboa. Sim. Sim. Mas, comece a câmera. Obrigado. Obrigado, irmão. Obrigado. Obrigado. Eu quero lhe dizer que também já esteve em Portugal para um show. Eu não podia deixar de estar sem ir oferecer. Um dólar. Aqui é a tifra. É a gente mais se usa precisamente a Portugal. Bem, tem estado a acontecer também naquele palco de um espetáculo fantástico. Agora pararam. Reparem bem no teto. O teto é algo que se vê constantes. Ou seja, as imagens. Imagens que acontecem de diversos anos. Nesta monumental única. Porto Inves foi onde jantei esta noite o tribune. Que é algo fantástico e algo extraordinário. Vite e Las Vegas. Há mais que eu espero poder demonstrar-vos e mostrar-vos ainda esta noite. Nesta última noite. A noite que eu despedida. Aqui da cidade. Sim, de cítrio. A cidade onde tudo. Onde tudo acontece. Ou talvez não. Sim, de cítrio. Vamos vê-lo agora fazer. Não. Não vamos. Porque há mais motivos para que... É tanta coisa linda que é difícil descrever. Por que não vêm até Las Vegas? É só se você se perguntar. Por que razão não vêm até Las Vegas? Porque há-se esta oportunidade. Não existe. Venha e felicite-me o que vai encontrar-se cá. Não, 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 não! Não, não...